Meu pai teve durante esse tempo aí da viagem para a Europa, ele teve um período de 10 anos nessa nessa época em que ele ficou lá. Ele montava na França, ali perto do castelo de Chantilly e ele fala que ali foi um grande aprendizado, ele teve contato ali, um contato maior com o Neco, depois em alguns momentos como você, como todos nós podemos imaginar, dois trabalhando ali no mesmo lugar, às vezes algumas discordâncias, mas nunca perderam amizade, sempre foi uma coisa que levou muito adiante a amizade deles. Então ele sempre me contou que isso aí foi um grande aprendizado, na época em que ele morou lá tinha o Zé Honório, que era um tratador que morava junto com ele, cuidava dele, o Coronel Reinildo também estava nesse momento com a família toda dele lá. Algumas vezes eu já escutei a tia Dulcinha contar para mim que meu pai gostava de tomar leite gelado de manhã e que chegava no inverno e botava o leite para fora da janela para ficar gelado. Então são algumas histórias aí durante esse período de dez anos aí, que se passaram aí e que era muito prazeroso ouvir ele contar, o Coronel na sua época aí que estava mais novo contando também, a tia Dulcinha. Algumas vezes quando eu encontro o Márcio, que é filho dele, que morou lá nesse período e contando um pouco de história. Então é bem prazeroso e eu acho que é daí que vem essa ligação do cavalo aí com ele e nossa família de uma forma geral aí.